A gente vai fazer a montagem aqui. E vamos fazer a montagem de um por um, tá? As orelhinhas a gente vai colocar por último. Não, nós vamos colocar agora os olhinhos, a fuça. Por último, a gente costura as orelhinhas, tá? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. A gente vai contar das carreiras sem alteração, tá? Vamos montar um, dois, três, quatro e cinco, tá? Na quinta, a gente coloca bem mais pra cá. No cantinho. Dá pra não colocar muito junto, porque a gente ainda vai colocar a fuça, tá? Você vê que ficou muito juntinho aí? Separa. Esses olhinhos aqui são os olhinhos, como você viu na lista de material, olhos patinhas número 10. Você encontra lá na Leila, tá? E aqui, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E, ó, tá vendo? Bem fofinho. Então, aqui a gente tem um espaço pra colocar o olhinho. E aqui, ó, pulando uma pra baixo, a gente vai contar um, dois, três e quatro. Então, entre a quarta e a quinta, bem no centro, a gente coloca o... A fuça, fuça número 11. Você pode bordar também, se você quiser, tá? Olha só. Posiciona as bolinhas aqui dos olhos como você quiser. E agora, é só fixar todo mundo. Prontinho, aqui a gente já tem olhinhos e bocas aplicados, tá bom? A gente vai agora, então, costurar as orelhas. Ah, não. Quase que eu esqueço, ó. Do lado de cá, a gente vai queimar. Tá vendo que fica essas pontas grandes aqui? O olho, ele é mal acabado por dentro, porque ele fica numa área com enchimento, né? A pessoa não vai ter acesso. Mas aí, no nosso caso, já é diferente, né? Então, você queima aqui, ó. Pra poder achatar ele. E não machucar, tá? Olha só que bonitinho. Vamos colocar as orelhinhas agora. A gente vai colocar a orelhinha pelo lado de cá. Veja qual foi, qual é o lado direito do ponto baixo que você contornou, tá? Esse aqui é o lado que tem que ficar virado pra frente aqui. Tira esse aqui, que é o do rabicho. E aí, você posiciona aqui da melhor forma possível. Vou colocar um aqui e outro do outro lado, é claro, né? Ó. Olha só que só na simulação, a gente vê que já tá bem bonitinho, né? Então, vamos a costura agora. Ó. E prontinho, tá? Então, aqui a gente já coloca a agulha aqui, vai fazer o acabamento. E costura a outra. Bom, então, vamos fazer o vinco do narizinho dele. Olha, se você quiser, você pode fazer também antes de colocar o nariz, tá bom? É até mais fácil. Então, aqui por dentro, olha, eu entro com a agulha. Saindo na base do lado de fora. Não vou puxar o fio todo, tá? Deixar um pedaço aqui. E aí, eu passo por aqui. Faço um risquinho aqui, ó, pra baixo, tá? Ó. Fazendo um risquinho aqui pra baixo. Vou sair pelo lado de cá. Eu sei que fazer essas partes aqui, depois de colocar o fecho, é um pouco incômodo. Mas eu prefiro, porque eu fico com uma melhor visão do campo que eu tenho pra trabalhar. Onde vai ser distribuído os olhinhos, a fuça e tudo mais. Ó, e aqui eu junto a primeira parte ali, o rabicho que eu deixei, com esse que tá saindo. E vou fazer um nozinho. Pronto. E por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Vou cortar aqui, mas não rente, ó. Vou deixar assim por enquanto. Agora, eu vou trocar esse fio aqui pelo preto. Ah, eu usei fio Cléia aqui, viu? Esses pequenininhos assim, ó. Já mostrei uma vez que eu gosto bastante. Desses pequenininhos, justamente pra fazer esses detalhes aí. E coisas menores. Esse fio aqui também pode ser morrom. Então, a gente vai fazer os cílios. Isso aqui, tudo que eu tô bordando aqui, né? Essa parte de fio é opcional. Se você achar que não é necessário, não é. Tá? Então, vamos lá. Do lado de cá. Ó. Do lado de cá do olhinho, ó. A gente também entra com o fio por dentro. Vai deixar a pontinha também, ó. Tá? Essa pontinha você já vê pra gente dar um nó, né? Faz um e depois faz o outro. E aqui entra e dá o nozinho já. Não dá como se fosse um... Um amigurumi com enchimento. A gente passa pro outro lado, né? Aqui não. Aqui a gente vai dar esse nozinho mesmo. Aqui, ó. Não aperta muito não, tá? Senão ele abre o buraquinho de onde você colocou a linha. E agora eu vou repetir o mesmo pro outro lado. Olha, prontinho. Agora eu já tenho os dois lados prontos. Mais embaixo do narizinho, né? E a gente agora vai vir com a cola pano. Vai dar um pinguinho aqui, tá? Pode ser a cola quente? Pode. Só que tem um detalhe. A cola quente, ela cria um relevo, tá? E a cola branca... Ó, desculpa. A cola pano, mesmo que a pessoa resolva lavar isso aqui, ela não vai desmanchar, tá? A cola quente é mais por causa do relevo mesmo. Outro detalhe. Você pode usar a cola cascores, a cola de escolar também. É que essas colas, existe um fator nessas colas aí opcionais que eu te dei. Dizem que depois de seca, elas não dissolvem na água. Elas dissolvem sim. Você coloca um pouquinho, vai, da cascores, da cola branca, essas aí que são solúveis em água, num pires, num pratinho, tá? Aguarda a secagem total, ela fica transparente. Depois que você coloca a água em cima, espera um pouquinho. Você vai ver que a água começa a ficar toda esbranquiçada. É porque ela tá diluindo, né? É o suficiente pra desmanchar o seu trabalho. Agora, aguarda a secagem, tá? Enquanto eu aguardo a secagem desses, eu vou fazer os outros e vou mostrando pra você, tá bom? Eu estou montando aqui o cachorrinho. E antes de fixar a fuça, queria mostrar pra você, olha. Essa aqui é uma fuça P de cachorro. Você encontra esses acessórios todos lá na Leilarte, tá? Essa daqui é a de gato. Deixa eu... Eu vou abrir essa daqui. Ela é grande. Essa daqui é grande porque a gente vai usar. Então, eu vou usar outra opção. Quando eu for fazer o gato, eu mostro pra você, ó. A de gato, ela é mais achatada, tá? E a de cachorro, ela é mais gordinha, tá vendo? Esses são tamanhos diferentes, tá? A do gato aqui, ó. Tamanho G. E essa é tamanho P, tá? É que eu não tenho a P de gato. Depois eu vou mostrar pra você o que eu vou fazer aqui pra substituir. Então, olha só como ele é bem bonitinho, né? Bem fuça de cachorro mesmo, tá bom? Então, essa daqui eu vou colocar aqui no meu cachorrinho. E aí, a gente já continua. E agora eu vou prender a orelhinha. Como eu falei pra você, a orelhinha do cachorro é pela frente, tá? Bom, aqui eu quero fazer um cachorro menino. Então, eu não vou fazer o vinco nem os cílios, tá bom? Se você quiser fazer cachorrinha, é só feminilizar mais aqui o padrão, né? Vai fazer os cílios e tal e colocar os outros acessórios. Você vai colocar aqui na frente bem rente ao... Deixa eu só fechar que fica mais fácil. Bem rente ao fecho, tá? E vai passando a agulha como a gente fez lá com o do coelhinho. De um lado e do outro. Tá bom? Então, a gente já tem um aqui preso. Arrematar e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E prontinho, olha. Já com as duas orelhinhas prontas, presas, né? Olha só como ele ficou bonitinho. Deixa eu abrir aqui, que é pra tirar. Parece que a orelha tá em cima dos olhos, mas não tá não. Ela fica assim, bem do ladinho, né? Fica bem bonitinho fazer uma cachorrinha, porque fica mais decorado. Outra coisa, se você quiser fazer manchinha, fazer uma troca de cores aí, dá pra fazer também, tá bom? Olha que fofinho que ficou. Um au-auzinho. E aqui, então, a gente tem a gatinha. Olha só que fofinha. O que eu queria mostrar pra você é o seguinte. Lá na Leilarte, você vai encontrar o focinho de gato, como eu mostrei pra você anteriormente, né? Eu não tenho aqui o P. Pode ser que lá tenha, tá? Quando eu fui adquirir, não tinha. Então, é por isso que eu não tenho aqui. Então, eu usei a mesma fuça que eu usei pra colocar no coelhinho, tá bom? Porque o que vai diferir de um e outro mesmo são as orelhas, tá? Que confundível, né? Então, vamos lá, olha. Vou pegar aqui a orelha. E a orelhinha do gato, a gente vai fazer como? A orelha do coelho. Vamos colocar aqui por trás. Por que que o do cachorro a gente não colocou por trás, né? Eu deveria ter explicado isso pra você quando a gente tava fazendo o cachorrinho. Desculpa. É porque o cachorrinho... Vou pegar ele aqui, ó. Pra ele colocar aqui, você tem que fazer uma orelha muito longa pra ele cair pra cá. E aí, ele fica incomodando, né? Porque aí teria que cair mesmo. Se ele fica em pé, ele já não fica parecendo um cachorro, né? Ele fica parecendo um coelho. Muita gente confunde mesmo ficar até fazendo onda aí porque parece coelho, né? Então, a melhor coisa do cachorro é colocar por aqui. Já o gato, ele tem as orelhas em pé, né? Ele não tem a orelha caída, né? Então, ele tem as orelhas em pé. Então, é mais fácil você colocar ele aqui atrás e caracterizar ele como coelho. Ó, aliás, desculpa. Como gato, assim mesmo, e não haver confusão. Tá vendo? Então, a gente vai prender aqui atrás como a gente fez. Igualzinho como a gente fez a do coelho, tá bom? E prontinho, olha. Agora, já que eu prendi uma, vou prender a outra do outro lado, tá? Ó, a gente tem aqui, então, o urso. O urso não tem uma fuça adequada pro urso. Se você colocar o de triângulo, ele vai ficar parecendo com o gato ou com o coelho, né? Em questão de fuça. Tem as orelhas que são diferentes, né? Mas essa daqui eu vou fazer bordado. Pra você ver que dá também pra fazer bordado os outros, tá? Então, bem aqui no meio, estou usando o fio Cleia preto. Vou entrar, deixar um rabichinho aqui. Fazer um risco aqui, ó. A gente fez com outro. Só que agora eu vou sair aqui na lateral, ó. Tá? Entrei aqui, aliás, saí aqui. Entrei aqui fazendo um risco e agora eu estou vindo para a lateral. Vou deixar aí pra você, na descrição do vídeo, um link que tem lá no nosso blog, Meu Mundo Craft. Sei que muita gente não visita o blog, mas é interessante que lá tem umas matérias bem legais. E lá tem um arquivo, uma imagem, né? Com vários tipos de narizes que você pode bordar pra urso. Eu acho que ele também serve pra outros bichinhos, tá bom? Aí você vai lá e dá uma olhadinha. De repente, você não quer fazer esse aqui que eu estou fazendo. Que é só uns risquinhos assim pro lado, ó. Vai fazendo até ele pegar um volume aqui, ó. Até ele ter volume. Se você quiser nessa parte do nariz usar fio duplo, também pode usar, tá? Tá legal, ó. Então, a gente tem aqui o nariz dele. Agora eu vou passar pro lado de lá. Dá um nozinho. E eu vou fazer uns cílios porque eu quero que essa daqui seja menina. Vou deixar de menino só o cachorrinho mesmo, tá? Os cílios você já viu como é que faz lá no coelhinho. Arremata, passa a colinha, como eu te mostrei, tá? E aguarda a secagem. Então, vamos prender a orelhinha do urso, tá? Ó, como eu falei pra você, essas orelhas tem frente e verso. E principalmente essas que você vai colocar aqui. Principalmente não. Todas elas, né? Só do cachorrinho que você vai colocar na frente, né? Presta atenção pra deixar a frente da orelha virada pra cá, tá? Pra frente do bichinho. O avesso fica lá pra trás, tá bom? Então, essa daqui, como tem essa dobrinha que a gente fez aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente já vai pegar a agulha, passar aqui, ó, pra segurar ela, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, que fica mais fácil pra costurar. Não fecha, não. Não puxa de vez, senão ela fecha, tá? E aqui a gente passa pra lá. Eu vou com a agulha pra chegar aqui bem no cantinho, pra gente começar a costurar no cantinho, tá? E aqui a mesma coisa, olha. A gente vai colocar do lado de cá, assim, ó. Tá bom? Como a gente fez lá com o coelhinho, com o gatinho. Tá? Vamos fazer assim. Tem esse fio que ficou aqui, ó, que eu passei de um lado ao outro, né? Não tem problema, ele vai sumir agora na costura. E é só ir prendendo com pontos de pês-ponto. Prontinho, tá? Aqui a gente já tem uma orelha presa. É só arrematar e prender a outra na outra extremidade. E aí, eu vou passar a colinha aqui dentro, né? Pra arrematar tudo que ainda não está fixado com a cola. Aguardar a secagem. E aí, essa etapa já foi concluída. Vamos, então, fazer uns lacinhos pra deixar essas meninas bem bonitas. Fio bela rosa, na cor que você quiser, tá? Então, a gente vai deixar um pedacinho sobrando aqui. Aqui a gente vai fazer um anel mágico. É bem simples, tá? E fácil. Dois, duas correntinhas. E aqui a gente vai fazer ponto alto alongado. Três pontos altos alongados. Então, uma laçada na agulha, entra no anel mágico, puxa uma laçada. Depois, tira apenas uma. Depois, duas e duas, tá? Tira uma, tira duas e duas. E aí, você vai fazer duas correntinhas. Vem no anel mágico e prende com ponto baixíssimo. E vai repetir tudo novamente. Um, dois, três pontos altos alongados. Duas correntinhas. E vai fechar aqui com ponto baixíssimo. E depois, mais uma correntinha, tá? Vai cortar deixando um fio um pouquinho mais longo. Puxa. E agora, pega esse primeiro rabicho que sobrou e vai puxar. Tá? Não precisa puxar muito, não. Tá bom? Ele fica assim. E agora, a gente vai prender no bichinho. No caso aqui, eu vou prender primeiro no coelho. Que é o que já deve tá mais sequinho aqui, ó. Eu deixei ele secando. Ela tem um pinguinho de cola de nada aqui, ó. Acho que dá pra gente trabalhar. E esse aqui, a gente prende pela frente, aqui. Ó, a gente vai colocar aqui. Deixa eu passar esse pra cá. Ele fica separado do rabicho. Depois, a gente prende ele. E aí, a gente passa a costura, o fio lá pra dentro. A agulha, né? Lá pra dentro. Que tá com fio. E vem aqui, ó. E aí, a gente vai fazer várias vezes isso. Cobrindo essa parte, aonde deveria ser o nozinho. Do lacinho. Aí, ele já cobre e já prende. Toda vez que me acontece isso daqui, eu lembro do dia que eu aprendi sobre a Lady Murphy. Tudo que tem que dar errado, dá. Gente, toda hora que tem que ir, tem uma coisinha pra enganchar, pode ter certeza. Vai enganchar ali. A Lady Murphy não é sobre enganchar, é sobre dar errado. Se tem 1% de dar errado, Murphy dizia que daria errado. Então, a chance, né? Como a bolacha que cai com a geleia pra baixo, o pão com a manteiga pra baixo, esse tipo de coisa. Se pode dar errado, vai dar errado. Tá? Tá? Essas são pensamentos de uma pessoa pessimista. Então, tá. Agora, puxei esse daqui, ó. Agora, com a agulha de crochê mesmo, eu vou puxar esse outro. Pra dar um nozinho lá dentro. E fazer a mesma coisa. Colocar um pinguinho de cola. E aguardar a secagem. Prontinho. Agora, eu vou fazer o mesmo nos outros. E eu volto aqui com eles todos prontos. Eu vou passar giz pastel. Eu já falei sobre giz pastel em vários vídeos, né? Mostrei pra você como aplica e tudo mais. Então, não tem segredo. Lembrando sempre que tem que ser giz pastel seco, tá? Vou aguardar a secagem aqui e volto com eles prontos pra você ver. E olha só que gracinha que eles ficaram. Vou mostrar aqui um a um. Eu sei que você já viu na introdução, né? Mas vou mostrar aqui pra você novamente. Olha só que bonitinho. O cachorrinho. É que eles não ficam em pezinho. A gente coloca e eles não ficam. Aqui dentro eu coloquei enchimento. Vou mostrar pra você, ó. Deixa ele cair. Tá cansado. Olha só. Coloquei enchimento que é pra dar uma gracinha, né? Pra ver ele fofinho. Do jeito que ele fica mesmo, né? Olha só que gracinha. Aqui nós temos a gatinha. Aqui a gente tem a coelhinha. Ficou muito fofa essa coelhinha, né? Já fico imaginando ela em várias cores aí. E aqui a gente tem a ursinha. Olha só que bonitinha. A ursinha, ao invés de colocar os lacinhos, eu coloquei várias florzinhas aqui. Você pode também... Eu usei cola quente, tá bom? Você pode também inventar, colocar outras coisas que você goste aí. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha amado a nossa videoaula de hoje. Aproveite bastante. Principalmente você que faz feiras, gosta de dar lembrancinhas. Mas essa daqui é uma inesquecível. Fique com Deus e até a próxima! 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 Tchau.